A Microsoft anunciou nesta quarta-feira mais algumas novidades para a versão paga do Copilot. A IA generativa da Big Tech agora é capaz de autocompletar prompts e aprimorá-los. Essa novidade visa ajudar os usuários da Microsoft 365, serviço de assinatura dos serviços da empresa. Conforme divulgou a Microsoft em seu site oficial, o usuário pode pedir para inteligência artificial resumir um documento de texto, algo simples de escrever, porém ele quer um comando mais assertivo, então é possível digitar um prompt e ativar a ferramenta para que a ordem seja melhor elaborada. Para celebrar o uso da IA, o Copilot para a Microsoft 365 também passa a contar com recursos de autocompletar prompts. O usuário receberá a sugestão de completar a pergunta ou ordem com base no que estiver escrevendo. Esse recurso também acaba por sugerir o que o usuário pode fazer.